Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, estamos chegando ao final desta campanha para prefeito de Santo Antônio e eu quero agradecer a vocês que durante 45 dias marcharam com Humberto Leite e João Neto pelas ruas da cidade numa grande lição de democracia. Começamos devagar, mas aos poucos o povo de Santo Antônio de Jesus foi nos levando numa velocidade maior e agora, depois desses 45 dias, eu não tenho dúvidas de que a vitória será nossa. O povo de Santo Antônio de Jesus vai permanecer na prefeitura desta cidade. Amo vocês de paixão e quero contar com vocês hoje, amanhã e sempre junto com Humberto Leite, junto com a nossa cidade. Um beijo no coração de vocês, porque eu amo vocês, povo de Santo Antônio de Jesus. Portal InfoSage, novo como a cada notícia.